Bom dia! Eu sou a professora Brenda Eu sou a professora Osilene Eu sou a professora Rúbia E hoje nós vamos trazer pra vocês A novidade, sabe de que? A nossa pipoca gourmet com leite ninho Nós estaremos vendo agora os ingredientes e o modo de preparo Vamos lá! Com o ingrediente nós teremos o milho de pipoca Uma meia xícara de óleo Uma xícara de água Uma xícara de açúcar Uma xícara de leite ninho Como vai acontecer o preparo da nossa pipoca? Colocaremos o óleo A xícara de água A xícara de açúcar E a xícara de milho de pipoca Tudo isso em uma panela Depois que todos estiverem juntos Nós vamos mexer, levar ao fogo alto Então, quando começar a estourar Nós vamos abafar a panela por 15 minutos E deixar que todos os milhos estorem Em seguida, vamos abaixar o fogo Quando terminar a pipoquinha Quando vocês não ouvirem mais os milhos estourando Vocês podem apagar Irão pegar a pipoca Ela estarão grudada Por conta do caramelo Do açúcar Irão colocar em uma vasilha maior Irão acrescentar o leite ninho E se misturar todos A professora Osirani Irá mostrar como irão nos fazer Primeiro nós vamos colocar O milho de pipoca Em uma xícara E vamos colocar dentro da panela É isso? E depois vamos colocar Umas xícaras de açúcar Professora Rúbia Vamos misturar os ingredientes Uma xícara de açúcar Dentro da panela Depois vamos pegar novamente Essa mesma xícara Mesmo medida Vamos colocar a água Coloca a tia Rúbia E o último Meia xícara de óleo Meia xícara de óleo Meia xícara de óleo Com uma colher Grande Vamos mexer todos os ingredientes E vamos levar ao fogo Com o auxílio do papai e da mamãe Leve ao fogo Está aqui nossa pipoca Tem um segredo Quando vocês forem levar ao fogo Não se assuste Demora Você vai ter que deixar a água evaporar todinha Criar um caramelo A pipoca não está queimada Isso é o caramelo do açúcar Agora nós iremos acrescentar O leite ninho Uma xícara de leite ninho Ou se você quiser Você poderá estar colocando mais leite ninho Vai da sua preferência Mistura Com o leite ninho Vamos acrescentar Mais leite ninho Ou Tá bom Acho que já Vamos ver Ok Ó, a nossa pipoca já está saltando Com a ajuda do leite ninho Ela já está saltando Tá um cheiro Criança Que vocês não imaginam E está com vontade de comer Essa pipoca deliciosa Assim está a nossa pipoca Após sair do fogo Colocamos o leite ninho Ela soltou toda Está um cheiro Uma delícia, gente Olha só como a pipoca está soltinha Crianças Agora vamos comer Quem quer pipoca? Êêêê Tchau 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 Tchau, tchau.